Olá, como vai? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, tudo sobre gestão empresarial com ERP. Nosso programa já está na 37ª edição. Mais de 150 questões já foram contempladas. Se você quiser conferir uma a uma, basta você acessar a playlist Direto ao Ponto. Lá você vai encontrar o assunto do seu maior interesse. E para você que tem interesse também de enviar uma dúvida para que o Ernesto responda, fica de olho aí no decorrer do vídeo que você vai ver um AQR Code. É só você escanear pelo seu celular que você vai ser direcionado para a página onde você pode enviar a sua dúvida. Não deixe também de acompanhar as redes sociais do Ernesto. Em qualquer rede social basta você digitar Ernesto Abercore e vai ser fácil e fácil de encontrar. Este programa também é transmitido no formato podcast. E da mesma forma, digita lá Ernesto Abercore no seu agregador de podcast preferido para acompanhar o nosso programa através desse formato. Olá, Sr. Ernesto, vamos dar início a mais um programa. Olá, pessoal. Obrigado pela audiência. Está realmente estourando aí a quantidade de pessoas que estão assistindo ao nosso programa. Ernesto responde. Existe uma dica de ouro para fazer gestão de pessoas? Essa é uma questão importante. Principalmente se formos considerar que a maior parte da nossa legislação e das empresas é realmente pagar um salário aos seus colaboradores. Aí você tem, evidentemente, as comissões de venda, mas que normalmente só atinge esse pessoal comercial. E nós estamos adotando uma política realmente bastante interessante no sentido de incentivar os colaboradores. É uma distribuição de lucro a todos, todos os funcionários. e é 50% do lucro que nós distribuímos. E esse valor é distribuído proporcional ao salário da pessoa. De modo que cada um vai receber um valor de acordo com a sua importância dentro da empresa. Então, acho que essa é uma forma ideal. Poucas empresas usam. E um dos motivos, eu tenho certeza, que poucas empresas utilizam, é porque no Brasil existe ainda uma legislação que, vamos dizer assim, impede que se reduza o salário das pessoas. Embora, no caso de uma comissão de vendas, isso é bem normal. A pessoa ganhar uma comissão alta e depois passar para uma comissão baixa. Mas realmente é só os vendedores que têm recebido esse tipo de remuneração. Então, a minha recomendação é essa. A distribuição de lucro a todos os colaboradores, mensalmente, de acordo com o resultado do mês. Pode ser 30%, 40%, 50% do lucro. Aí é a empresa que vai decidir. Mas isso faz com que todos se esforcem. E principalmente, o que eu vou falar assim é meio chato, mas há uma certa fiscalização dos próprios colaboradores em relação aos demais. Porque todos começam a ter essa mentalidade que é fundamental para o desempenho das pessoas, que é pensar como dono. Você recebendo uma parte do lucro, você está agindo e atuando como dono. Essa é uma forma que usamos e pode ser considerada uma dica de ouro de como aumentar realmente o desempenho das pessoas dentro da empresa. Relacionado agora a tributos, como está essa questão da redução do IPI? Bom, como o governo está colocando isso aí como uma possibilidade, evidentemente que isso vai aumentar o consumo, vai incentivar a economia e o governo acho que vai aguentar bem essa redução na sua receita. As alíquotas aí vão, algumas vão ser levadas a zero, outras vão só ser reduzidas. Enfim, ainda está meio em discussão isso e talvez nem saia. Mas o importante é entender que no RPFlex você tem que tomar um certo cuidado com a questão da alíquota do IPI, porque ela é definida justamente no NCM. O NCM é o Cadastro de Nomenclatura Comum de Mercadorias ou do Mercosul, cada um fala uma coisa com relação a essa sigla, que define os produtos todos de acordo com a sua utilidade, enfim, é uma categorização dos produtos. E o IPI é definido no Cadastro de NCM. Mas tem um detalhe, quando a empresa tem uma complexidade maior na tributação do IPI, por causa dessa questão de se produziu ou não produziu o produto, porque o IPI é imposto sobre produtos industrializados, tem muita gente que coloca a alíquota do IPI na regra fiscal. E aí ela tem que tomar o cuidado de mudar a regra fiscal. E aí cada usuário tem a sua e saber em que ponto é que está exatamente colocada a alíquota do IPI. Então aí, pessoal, atenção, porque se realmente houver essa redução, vai ser só em alguns produtos, provavelmente na linha branca, enfim, o governo é que vai decidir em quais produtos. E aí você tem que rapidamente já fazer a mudança dos respectivos cadastros. Agora duas em uma. Como é definido o valor das ações e como é definido o valor das criptomoedas? Essa pergunta é super interessante, né? Porque quem acompanha a Bolsa é um sobe e desce e às vezes a gente acha que não tem lógica, né? Muitas vezes a própria influência da política é que vai afetar o valor de uma ação, sem ter muito a ver com o desempenho daquela empresa. Mas o valor de uma ação realmente é baseado na projeção de resultado que essa empresa vai ter, de distribuição do seu resultado, do seu crescimento, do seu desempenho. Existe aí toda uma série de fatores, mas no dia a dia, eu sempre tive a curiosidade de saber, né? Como é essa flutuação? E realmente, essa flutuação é de acordo com a última compra-venda que houve. Então, conforme vai acontecendo as operações, a Bolsa vai atualizando o valor de cada ação. Mas, no caso de ações, esse valor realmente, evidentemente, é baseado no desempenho da empresa, na previsão do seu lucro, de quanto é que ela vai distribuir, de como é que estão as suas vendas, de como é que está a concorrência, enfim, tem uma lógica. Agora, nas criptomoedas, e nas criptomoedas a gente vê aí esse sobe e desce violento, também do valor de cada uma, aí realmente é só baseado nessa questão da oferta e procura. Então, conforme vão acontecendo as operações, sempre é registrado o valor da última operação, e aí aquele passa a ser o valor daquela criptomoeda, né? Como nós já falamos aqui, são mais de 8 mil moedas que tem aí no mercado e as oscilações são bem diferentes entre uma e outra. Já no caso das ações, existe um certo equilíbrio, né? Quer dizer, quando a situação está favorável, praticamente todas as ações sobem. E quando a situação está desfavorável, todas as ações caem. Já nas criptomoedas, é um sobe e desce bem maluco, porque é justamente baseado, único e exclusivamente, nessa questão de oferta e procura. Uma pessoa quer comprar e a outra quer vender. E não tem lógica, porque na criptomoeda não tem um lucro daquela empresa, ou daquele negócio, um valor daquele produto, não tem nada. É o simples valor dela. E esse valor sobe e desce de acordo com a atração que uma delas oferece mais do que a outra. Guerra cibernética. Recentemente, o Elon Musk cedeu seus satélites para disponibilizar a internet para os ucranianos. Foi quando a Rússia ameaçou destruí-los. Fale um pouco sobre guerra cibernética. Essa questão de ataque cibernético e de defesa de você não receber um ataque cibernético, realmente, essa atitude do Elon Musk, mostra que, quando se chega num extremo maior, a solução é criar realmente uma rede de satélites própria, definida para aquele país, para continuar funcionando a internet. E a Rússia está ameaçando isso na questão da Ucrânia, mas já também foi falado que, se o Elon Musk mandar lá, colocar no espaço algum satélite específico para essa missão, que eles vão destruir esse satélite. E também não é uma missão fácil, né? Você destruir um satélite porque ele está a uma distância incrível e é um objeto bem pequeno em relação ao espaço sideral. Mas isso tudo, pessoal, eu acho que é mais interessante do ponto de vista de como toda essa questão do processamento de dados, quer dizer, da informática, de todo esse poderio que ela atingiu hoje com todas essas informações, praticamente todas as informações estão hoje armazenadas em suportes magnéticos, o risco que o mundo corre. E eu acredito que vai chegar um dia em que nós vamos correr esse risco de forma, não apenas como está agora entre Rússia e Ucrânia, e sim globalmente. Enfim, pessoal, hoje o governo, empresas e a própria população está muito dependente de todos esses dados, de todos esses processos que ocorrem eletronicamente, né? Nos computadores, no mundo todo. E cada vez mais, com todo esse processo de internet, o risco é maior, porque os dados estão navegando em tudo que é lugar. Então, um ataque é mais viável, mais possível. Então, vamos aumentar toda a parte, toda a forma de segurança de dados deve ser levada em consideração. Mais um assunto, a brevidade da vida. Fala um pouco sobre esse assunto para nós. É, realmente, às vezes acontecem algumas coisas que a gente fica muito pensativo com relação à vida, a tudo. e nós perdemos recentemente um colega nosso, Marcelo Augusto, que estava como responsável das vendas aqui na empresa, e de uma forma bem, assim, rápida. Ele estava na praia e aí viu uma pessoa lá tendo uma certa dificuldade, e ele, junto com outras pessoas, foi em ajuda dessa pessoa que estava lá e faleceu afogado diante de todos os amigos. E nós perdemos realmente uma pessoa que eu quero aqui fazer uma homenagem especial ao Marcelo, uma pessoa que eu admiro muito e que infelizmente nos deixou. E que isso sirva de lição para a gente, como é, a vida é frágil, essa questão de brevidade, um pode ir mais cedo, o outro pode ir mais tarde, mas a única recomendação que eu posso dar é que a todo instante a gente tem que estar realmente se cuidando para evitar que alguma coisa aconteça. vamos evitar qualquer tipo de risco que possa nos levar a uma situação desagradável. Obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Só obrigado pela audiência e não se esqueçam, é repensada de aula, é só acessar o QR Code e você tem agora instantaneamente já a possibilidade de fazer o exercício, assim que você se inscrever. e também o Netas Game dia 21 e 22 de maio e acesse também aqui no QR Code que vocês vão ter todas as informações necessárias para participar desse fabuloso evento. e aí e aí